Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Brasil se prepara para entrar na era da internet 5G, mas moderna tecnologia vai permitir um melhor serviço de banda larga para quem vive em comunidades distantes e pouco povoadas. O Instituto Nacional de Telecomunicações, com o apoio do governo federal, desenvolve o 5G no Brasil. O celular há tempo já deixou de ser apenas um aparelho de fazer e receber ligações. Hoje em dia as pessoas têm acesso a instituições bancárias, redes sociais e ligações de vídeo. Tudo na palma da mão. Faço pesquisas para a faculdade e redes sociais também, entretenimento, YouTube, essas coisas. Eu converso com meus familiares que moram longe, eu tenho uma família que mora em São Luís do Maranhão, então eu converso com eles por vídeo, consigo vê-los, conhecer meus sobrinhos. E para melhorar a qualidade da internet móvel e ampliar o acesso a essa tecnologia, o Brasil desenvolveu a solução 5G de comunicação. O governo garante que a novidade vai melhorar a vida das pessoas e aprimorar serviços como saúde e educação. Nos dá oportunidade de melhorar a qualidade dos serviços públicos, principalmente na saúde e educação, de uma maneira bastante rápida e, portanto, com isso nós vamos ter um Brasil mais eficiente, um Brasil melhor. As pesquisas da solução 5G no Brasil estão sendo feitas com tecnologia e mão de obra 100% nacionais. A implantação começa em 2020 e deve durar três anos. A expectativa é ampliar a cobertura das antenas de 10 quilômetros para 50 quilômetros. Isso significa que com uma infraestrutura mais moderna, a internet vai ter mais qualidade e vai poder chegar a quase todos os lugares do país. A oportunidade que o 5G nos dá de levar a internet, levar a banda larga, com muito mais eficiência, com muito mais rapidez para todos os cantos do país, vem ela se associar a grandes avanços que já acontecem hoje no país, notadamente, citando como exemplo, o próprio satélite brasileiro que em breve já estará operando. E esse gestor de projetos do Acre mandou pela internet um vídeo para a nossa reportagem onde garante que a chegada do 5G vai mudar a vida de muitas pessoas e empresas no lugar onde mora. A chegada do 5G vai ser uma revolução. A possibilidade de você usar a inteligência artificial e a internet das coisas, os produtos e processos vai garantir que os nossos produtos tenham mais competitividade no mercado. A internet das coisas citada pelo nosso entrevistado é a tecnologia que permite a conexão e o controle de eletrodomésticos e outros dispositivos do dia a dia pela rede mundial de computadores. Já a inteligência artificial permite que a máquina possa simular habilidades humanas para exercer atividades que necessitem rapidez e grande volume de dados. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, editou nova medida provisória que dá prazo até 29 de setembro para adesão ao REFIS, programa de recuperação fiscal. Os detalhes a gente confere com o repórter Ney Pereira. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos. Olha, Lilian, se não fosse editada essa nova medida provisória, o prazo para adesão ao REFIS terminaria hoje. Agora, os líderes da Câmara dos Deputados estão buscando um acordo para que a proposta seja votada até a semana que vem. As negociações envolvem a tentativa de aprovar um programa de recuperação fiscal que seja um ponto de equilíbrio para atender a diferentes interesses. O relatório do deputado Nilton Cartoso já foi aprovado na Comissão Especial Mista que analisou o texto enviado pelo governo federal. No entanto, esse parecer ainda precisa ser votado pelo plenário da Câmara e do Senado. Volto com você, Lilian. Obrigada, Ney. Bom trabalho. Queda no desemprego no Brasil. A taxa ficou em 12,8% no trimestre encerrado em julho. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. É um recuo de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre terminado em abril deste ano. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, participou no Rio de Janeiro da cerimônia para liberação de recursos na área de habilitação no Estado. Também foram anunciadas ações de intervenção para contenção de encostas na região serrana. Durante o evento, Rodrigo Maia ressaltou a parceria do governo federal com o Estado, incluindo na melhoria da segurança. Como presidente em exercício, mas como presidente da Câmara, e não posso reclamar um milímetro e tenho que deixar claro os meus elogios ao presidente Michel Temer, que a preocupação dele tem sido permanente. Na última reunião que nós tivemos, aquela reunião que foi muito criticada, sobre segurança pública, porque não saiu nada, e era por uma questão de estratégia, e eu respeito os órgãos de segurança do governo federal, e graças a Deus, dez dias depois, começaram em conjunto com o governo do Estado uma ação que a gente clamava, porque sabe das dificuldades que o Rio vive hoje, e não apenas o Rio, a questão da violência vem crescendo, cresceu no Brasil inteiro, e eu disse ao presidente e aos ministros, não achem que haverá solução para o Brasil, se não houver solução para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a porta de entrada do turismo, o Rio de Janeiro é a referência do Brasil para o mundo, enquanto o Rio de Janeiro não tiver uma solução definitiva e conjunta, o Brasil não terá condições de se recuperar. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.